Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa tarde a você que está agora assistindo a TV Canção Nova. Louvado seja Deus. Chegamos na hora da misericórdia. Diretamente aqui do santuário do Pai das Misericórdias. E é o próprio Pai misericordioso que acolhe você agora. Do jeito que você está. Na circunstância em que você se encontra. Que alegria poder se abandonar nesse Pai misericordioso. Nos braços do Pai. Que você onde quer que você esteja agora se sinta abraçado. Se sinta acolhido neste momento. E eu convido você a enviar o seu pedido de oração para o Terço da Misericórdia. Que vamos rezar daqui a pouquinho. Você pode mandar através do Twitter. Arroba CN Misericórdia. Pode mandar também as suas intenções pelo e-mail. Terço da Misericórdia. Arroba canção nova.com E também através do Facebook. Terço da Misericórdia CN. Quero aqui junto com o Padre Joaquim receber a sua intenção hoje. E eu quero acolher também aqueles que estão trabalhando conosco. O James. O cinegrafista Juliano. José, o Pio. Nada é por acaso. Deus escolhe cada um também. Para levar essa imagem até você. Até a sua casa. E quero acolher esse sacerdote. Que está representando também todos os sacerdotes do Brasil e do mundo. Boa tarde Padre José Joaquim. Bem-vindo. Boa tarde. Como é bom nos unirmos para rezar. Nesta hora da misericórdia. De maneira muito especial. Como já foi evidenciado. Vamos nos unir em oração. Na situação que você se encontra. Com aquela alegria hoje para louvar e bem dizer a Deus. Ou na dificuldade, no problema. Que nós vamos também apresentar diante de Deus na hora da misericórdia. Já quero colocar aqui todos os enfermos. De maneira especial aqueles que lutam com a diabetes. Essa doença que traz consequências às vezes graves. Quero já colocar aqui pela saúde da minha mãe. A dona Zeneide que tem diabetes lá no Pará. Está acompanhando. Uma fiel aí do texto da misericórdia. Também já aproveito para acolher aqui o padre Nico. Da paróquia Sagrado Coração de Jesus de Marília. Está aqui com a sua mãe. Eu brincava. Eu gosto de mãe de padre. Não sei porquê. Mas é um carinho especial que nós padres temos pelas nossas mães. Então, bem-vindo padre. Que a graça da misericórdia também, através da sua oração, atinja lá todo o seu povo. Da sua paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Muito obrigado pela visita. O padre Jonas sempre diz. Quando um padre vem ao nosso encontro, à nossa casa, à Canção Nova, é uma visita de Deus. É o representante de Deus. Obrigado pela visita, padre. E os sacerdotes que são escolhidos por Jesus para divulgar, falar da misericórdia. Tantas vezes ele insistiu isso com Santa Faustina. Que falasse aos sacerdotes para que nas suas homilias falassem da misericórdia. Muita gente aqui do Brasil hoje para rezar conosco. Não é padre? Muito. Queremos já acolher. Levanta o braço aí. A caravana de 98 pessoas de Itapetininga, São Paulo. Vamos aplaudir essa caravana. Maravilha. Isso. A cidade de Itapetininga está completando 248 anos. Como o padre disse aqui fora do ar. A cidade com certeza vai ser muito abençoada. Tem muita gente aqui hoje rezando por ela. E olha só. Tem gente aqui de Brasília, Distrito Federal. Vai levantando o braço. Maringá, Paraná, Bocaina de Minas, Minas Gerais, Buritis, Minas Gerais, 13 pessoas. São Francisco, Minas Gerais. São Francisco, aliás, São João de Manhoaçu. Eu custei aprender esse nome de Minas Gerais. Itajubá, Minas Gerais. Marechal Floriano, Espírito Santo. Itaboraí, Rio de Janeiro. Aliás, tem uma aniversariante lá, né? A Marina. Cadê a Marina? Levanta. Mariana. Ah, não. É Marina mesmo? Marina. Levanta o braço aí, aniversariante. Parabéns, querida. Deus abençoe. É a cidade de Capitólio, Minas Gerais. Espiquete, São Paulo. Uberaba, Minas Gerais. Angatuba, São Paulo. São Paulo, capital. Passa 4, Minas Gerais. E Jambeiro, Minas Gerais também. E de onde mais, padre? Tem uma aqui que deu até pegando a gente, né? Parece Tapetininga, mas não é. E Tapetinga, na Bahia. Levanta a mão aí o povo dessa caravana maravilhosa. Bem-vindos, né? Estive lá na Bahia, em Juazeiro. Uma experiência maravilhosa que eu tive com esse povo abençoado da Bahia. Também aqui temos o Luiz Cláudio Rocha, que faz aniversário hoje. Cadê o Luiz Cláudio? Deus abençoe. Ele que é de Itapetininga também, da cidade aí, da caravana do aniversário. Deus abençoe. Nós queremos acolher todos aqueles que têm enviado o seu pedido de oração, né? Queremos acolher aqui e rezar pela união, conversão da família Chaves. E alguém pede pela cura e libertação do Vitor de sua sexualidade. Queremos rezar por muitos, né? Que vivem situações delicadas na área da sua sexualidade. Que Jesus possa vir com a misericórdia dele envolvendo você naquilo que hoje você precisa de cura e libertação. Rezamos também pela Sueli Mapoes Carvalho, que está se recuperando de uma síndrome de pânico. Queremos rezar também pelo aniversário de casamento da Lili e José Rodolfo. Eles são de Marechal Floriano, Minas Gerais. Nos unimos também as intenções aqui da Cláudia Gentil, a Silvana e a Jéssica Carvalho. Rezamos também pelo Maurício Bars e toda a família Bars, tá bom? Nos unimos também aqui a Elisa Francisca da Silva Carvalho e Anderson Bars também e sua família. Padre, também tem intenções. Tem aqui um pedido importante. Pelos desempregados do Brasil e do mundo inteiro. Colocamos na misericórdia pedindo a graça de um grego. Pela restauração da família da Cátia de Omar. Apresentamos aqui. Pedido de oração pela família Araújo. Também pede oração. Pela intenção de José Humberto da Silva, Juliana Flávia da Silva. Mais intenções aqui pela família Salles de Itajubá, Minas Gerais. Libertação, cura e libertação. Saúde. Também um pedido aqui ao texto da misericórdia da família Santos Miranda, de São Paulo. Pelo aniversário, Mariana já foi colocado. Pelo aniversário de João Pedro Roberto. E também pela saúde de Antônio Coelho, de Itaboraí, Rio de Janeiro. Pela saúde de Denise Rodrigues, de Itaboraí, Rio de Janeiro também. E tantos outros pedidos que chegam aqui, apresentamos, colocamos. Diante da misericórdia, neste gesto de colocar aqui na gota da misericórdia. Também colocamos todos os pedidos que chegam às caixas de oração, à Canção Nova. A Sueli Marques, ela está agradecendo. É uma graça que ela alcançou. Ela está sendo curada da síndrome de pânico. Rezamos pelas intenções do Emerson de Jacarei e São Paulo. E Márcia e Rogério, saibam que o seu testemunho chegou até nós. Estamos rezando pela causa que você tem na justiça. Vocês têm, né? E agradecemos o generoso que vocês enviaram para nós. Eles que são de Jacarei e São Paulo também. Aqui, Padre, eu quero colocar cada sócio evangelizador da comunidade Canção Nova. Porque se levamos a misericórdia divina através da TV Canção Nova, da rádio, do portal Canção Nova. É porque você sócio evangelizador nos ajuda na missão de evangelizar. Amém. E começamos uma nova luta. Estamos aí, alcançamos 4%. Louvado seja Deus. Mas nos faltam 96. E sei que muitos dos que nos acompanham agora, neste momento, vão nos ajudar. Vão estar conosco nesta luta. Deus lhe pague. A misericórdia te alcança. E também você contribui para que a misericórdia alcance outros corações. Deus abençoe. E agora chegou o momento de nós meditarmos o diário de Santa Faustina. Ela que é apóstola da divina misericórdia. E em certo momento no diário, Jesus diz que Ele tem muitas graças para nos dar. Não é? Para você que está aqui. Para cada um que está aqui. Deus tem muitas graças. Mas Ele diz, depende de cada um receber essas graças ou desperdiçá-las. Será que nós estamos assumindo as graças? Ou será que nós estamos desperdiçando as graças que Deus nos dá? Nós corremos o risco. Então hoje, ouça com atenção o diário e tome posse de todas as graças que Deus tem para você. Você que nos acompanha aqui, tome aí o seu diário em suas mãos. Número 252. Pegue o diário no número 252. O trecho que vamos ler para a meditação diz o seguinte. Viu o Senhor, todo coberto de chagas. O Senhor me disse, olha aquele que desposaste. Compreendi o significado dessas palavras e respondi. Jesus, amo-vos mais vendo-vos assim ferido e aniquilado do que se vos visse em majestade. Jesus perguntou, por quê? Respondi. A grande majestade atemoriza-me, a mim pequenina, o nada que eu sou. Mas as vossas chagas atraem-me ao vosso coração e falam-me do vosso grande amor por mim. Esse é o nosso Deus, que em Jesus assumiu a nossa condição humana. Na sua grande majestade de Deus onipotente, onipresente, onisciente, assumiu a condição de homem. Morreu na cruz, se deu por nós. Há uma dificuldade no nosso coração para entender o amor que não se concretiza. Deus criou o céu, a terra, o mar, tudo o que existe. Enviou os profetas, escolheu o povo a partir de Abraão. Mas mesmo assim nós não compreendimos esse amor. E chegou o tempo que Ele enviou o Seu Filho. O próprio Deus que deu a vida na sua paixão, morte e ressurreição por nós. E aí sim, olhando para este amor que se entregou, nós sentimos, nós tocamos no amor de Deus por nós. E é isso que Santa Faustina nos coloca hoje. É este amor que nós devemos ver na cruz. É este amor que jorra do seu coração aberto. É este amor que a misericórdia, nesse momento de graça, alcança tantos corações. Filho e filha, você que se sente agora longe, afastado de Deus. Você que se sente agora até indigno. Deus deu a vida na cruz por ti. Morreu na cruz por ti. Observe, olhe, contemple a cruz. E veja o grande amor que Deus tem por ti. E volte à igreja. Busque, busque a oração. Busque a confissão. Busque a Eucaristia. A misericórdia está a te esperar. Na paróquia, perto de você. Neste lugar que Deus já está aí funcionando o teu coração a buscar. Volte. Volte a viver a graça de estar na misericórdia do Senhor. E agora nós vamos rezar. Vamos ficar de pé. Em ordem de batalha. Com a nossa arma. E vamos entregar tudo nas mãos do Senhor. De Jesus misericordioso. E vamos pedir essa graça. De reconhecer o amor dEle por nós. Que o amor dEle venha curando as nossas feridas. As nossas mazelas. Os nossos complexos de inferioridade. Que o amor de Deus venha preencher todo o vazio que possa estar agora na sua alma, no seu coração. Só o amor de Deus pode nos preencher. Só o amor de Deus pode nos curar. Nós rezamos agora pelos agonizantes. Pelas almas do purgatório. Pelos doentes. Por todos aqueles que pediram as nossas orações. E pela nossa nação. Estamos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue. A alma e a divindade. De vosso direitíssimo Filho. Nosso Senhor Jesus Cristo. Em expiação dos nossos pecados. E dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte e Deus Imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Sobre vós, por intercessão de Santa Faustina e São João Paulo II A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém E nós queremos aqui agradecer e louvar a Deus Porque a Daniela, aliás a Ivani, ela mandou aqui para a Dani O testemunho da sua mãe que tinha 91 anos Teve uma doença nos pulmões, água, infecção, muita falta de ar Ficou muito mal E ela conta que a mãe nunca havia sido internada Tinha muito medo de ser internada O médico então passou 12 injeções E disse que se não resolvesse ia ter que fazer uma drenagem E todos ficaram preocupados Mas como ela já reconheceu o texto Rezou o texto vários dias com muita confiança E a mãe dela foi curada para a honra e glória do Senhor E louvado seja Deus E ela dá o testemunho também da sua filha Que teve dois partos E depois do parto ela teve cefaleia, não é? E nesse procedimento para resolver a cefaleia Tem que tirar o sangue e aplicar na espinha É algo muito doloroso para a mulher, não é? E na terceira gestação ela rezou muito para que isso não acontecesse E graças a Deus ela teve a filha e a netinha dela E graças a Deus tudo bem, nada ocorreu de mal Essa é Ivani de Arassatuba, Estado de São Paulo Trazendo seu testemunho hoje A gratidão a Deus E nós queremos agradecer porque Deus está derramando as graças dele E sobre todos nós Tome posse e vamos encerrar juntos, não é Padre? Dando o nosso Viva a Jesus de pé Porque ele merece todo louvor, toda gratidão E nós colocamos nele, inteiramente nele, toda a nossa confiança Muito obrigada Padre por ter vindo rezar hoje aqui comigo No 3 vamos lá dizer juntos 1, 2, 3 Viva Jesus E aplauda nosso Senhor Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play